Meu Deus, eu tô cortando mesmo Meu Deus, eu tô cortando mesmo Eu cortei mesmo E agora? Oi pessoal, tudo bem? Me segura porque eu tô com a tesoura Isso aqui é um perigo Tô afim de fazer uma franjinha ontem, do nada Mentira, do nada não Eu fui fazer um documento e eu tive que tirar aquela foto 3x4, sabe? Aquela foto detona com a gente, vocês sabem E aí eu percebi que tava faltando alguma coisa aqui, sabe? O cabelo tava assim, ó, reto Liso, mas... Tá faltando alguma coisa aqui Então eu fiquei pensando, que tal uma franjinha? E é isso que nós vamos fazer hoje Espero que dê tudo certo Eu quero deixar meu cabelo crescer Então eu não tô mexendo mais no comprimento do cabelo Não tô fazendo aquele corte aqui Que é o que valoriza, o que deixa o meu cabelo mega cheio e volumoso E a franja eu tô sentindo que não tá mais acompanhando aquele cabelo Eu me encontrei na franja Corte & Bangs Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card pra quem quiser assistir Mas agora eu tô querendo dar uma mudada E já que eu não quero mudar aqui no comprimento Eu vou mudar na franja Porque vocês sabem, né? Franja cresce que nem capim Uma outra coisa que eu tenho sentido também É que eu tô com preguiça de fazer o cabelo modelado, sabe? De parar e de fazer todo aquele processo Que é rápido, mas ainda assim eu tô com preguiça Então ultimamente eu tenho só secado com o jato do secador E o cabelo tá ficando assim Bem retinho E com isso a franja não fica modelada Ela não fica com aquele caimento de Corte & Bangs E fica feio Então já que eu quero só secar com o jato do secador E quero ter alguma coisa aqui Então acho que a franjinha já vai dar aí pro gasto Vamos lá! Aproveitar enquanto eu tenho coragem Eu assisti vários tutoriais e hoje eu vou fazer a franja de um corte diferente Que eu nunca fiz na vida Porque eu tenho o costume de cortar a franja da minha filha Desde quando ela tinha um ano Então de franja, de corte de franja eu entendo Vamos colocar assim Mas desse jeito eu nunca fiz Espero que dê certo Eu quero uma franja com caimento bem leve Sabe? Assim, bem... Mulher, bonita, gata, garota Dividi o cabelo aqui no meio E eu vou separar o tanto de franja que eu já tenho atualmente Que são quatro dedos aqui, ó Eu gosto de deixar essa parte aqui, ó Bem arredondada E que ela finalize aqui, ó No topo alto da sobrancelha Tem gente que leva até aqui Mas eu não gosto Prefiro até o ponto alto aqui da sobrancelha Eu acho que dá bem Que cai bem aqui pra mim Eu sou muito segura na hora de cortar o comprimento do cabelo Mas quando chega na franja Eu dou uma tremida Vamos lá! A ideia é que Eu separe em três partes As partes do lado de cá Eu mantenha maiores E essa parte aqui Eu mantenha curtinha Mais ou menos aqui na altura do nariz, tá? Um ponto importante sobre a minha franja É que eu tenho o rodamainho bem aqui, ó Então, essa parte aqui sempre vai ficar mais alta Eu vou sempre ter que finalizar Com uma chapinha, alguma coisa assim do tipo Principalmente quando a raiz estiver mais alta Por conta do crescimento, né? Vou separar aqui, ó Num triangulozinho Um triangulozinho Essa parte aqui E agora num outro triângulo Essa parte aqui Assim Tá dando pra ver? Tá, né? Geralmente eu corto o cabelo molhado Mas hoje eu quis cortar seco Porque eu tô com muito medo de dar ruim E geralmente quando o cabelo tá molhado E a gente corta e finaliza Ele dá uma encolhida Então eu não quero errar com isso Vou pegar aqui E vou cortar basicamente na altura que eu quero Eu quero deixar aqui, ó Na altura do meu olho Tá vendo? Então eu vou cortar no meio do meu nariz Porque ela vai subir Ela vai dar uma encolhida Ai, Deus Ai, Deus É agora É agora Vou cortar reto, hein Meu Deus Eu tô cortando mesmo Meu Deus Eu tô cortando mesmo Eu cortei mesmo Gente, agora tem que dar certo Parece que tá torto Mas não está É só por conta do meu Roda moinho aqui, ó Que joga esse negócio aqui pra cima Normal E agora? Vou cortar mais um pouquinho Vou cortar mais um dedinho, vai Vou cortar aqui no dedo, aqui, ó Meu Deus Essa parte aqui, ó Eu não vou cortar mais Porque eu acho que já tá bom, né? Agora a ideia é que esses cantinhos aqui Essa parte maior que eu separei Venha de encontro Fazendo assim Agora eu vou ter que queimar minha cabeça Pra que isso dê certo Porque, né? Nos vídeos que eu assisti As meninas separavam aqui no meio E aí elas cortavam Meio que de encontro aqui assim, ó Sabe? Eu vou, gente Eu vou cortar, gente Ai, eu tô com medo Eu tô com medo Gente, que loucura Por que que eu tô com medo? Eu sou tão segura Sou tão confiante Aproximei mais um pouquinho Pra vocês verem melhor Tá? Eu tô bem nervosa Mas eu já tô gostando do que eu tô vendo O que que vocês acham? Tá Eu quero essa ponta aqui Bem degradê Então Tô pensando aqui Se eu fizesse o esquema da Curtin'Banks Será que ia dar certo? Vamos tentar? Porque, né? No ruim, no ruim Eu volto pra Curtin'Banks Joguei aqui pro lado E vou cortar Em pé Vou cortar em pé Tá vendo que a tesoura tá bem retinha? E tá ligando aqui, ó Com a pontinha da franja Vocês tão conseguindo perceber? Espero que sim, ó A franja que eu acabei de cortar Tá aqui E A parte maior tá aqui Eu Preciso linkar esses dois aqui, ó Meu Deus, eu tô cortando Tem que ter dado certo Se não, eu vou chorar E muito Gostei 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 Agora eu vou fazer a mesma coisa Desse outro lado aqui Joguei aqui pro cantinho Igualzinha a Curtin'Banks Tão vendo? Que aqui, ó Tá a pontinha Da franja que eu acabei de cortar Eu preciso ligar aqui, ó Vou deixar a tesoura reta Eu gostei Vou ver aqui se tá do mesmo tamanho Sim Está E agora eu vou finalizar, né? Porque ela precisa de um acabamento Tá vendo que ela aqui Ela tá estranha? Vamos finalizar ela Eu tenho essa chapinha aqui, ó Que é da Segredo Dela Essa aqui Deixa eu ver É a Paulinha Ela é da linha de Minis Parece um brinquedinho, gente Mas é uma chapinha de verdade Que eu acho que vai me ajudar muito aqui Agora que eu estou de franja Será que eu repico essa parte aqui do meio? Vamos finalizar primeiro pra ver, né? Vou dividir aqui a franja em dois Vou pegar a chapinha Vou passar bem na raiz E vou descer curvando aqui, ó Pra dar acabamento Agora eu vou fazer aqui na parte de cima Vou levantar bem essa raiz, ó Pra essa parte aqui ficar bem arredondada Será, gente? Será? Será que deu certo? Não sei Deixa eu soltar o cabelo Calma 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 Eu tô tão acostumada com franja Com curtiambangues Que a primeira coisa que eu fiz Foi separar o cabelo Mas agora eu tenho que lembrar Que é uma franjinha De deixar assim no rosto A minha ideia É que quando eu prendo o cabelo Fique assim, ó Esse Esse negocinho aqui, sabe? Gente, o que vocês estão achando? Eu tô nervosa Agora eu tenho que me acostumar Com isso aqui Vou dividir o cabelo no meio De lado Que é um cabelo que eu gosto também, ó Ai, eu gosto assim Eu gosto Se eu quiser usar de topetinho Ela também funciona Ó Então no dia que eu tiver enjoada É só jogar pro lado Que vai dar certo Curtiambangues funciona? Deixa eu ver Funciona também como o Curtiambangues Uma Curtiambangues bem curtinha Sim, mas também funciona Olha aqui o caimentozinho do lado aqui, ó Funciona Mas eu quero andar com ela Aqui assim, ó Assim No meu rosto Assim, gente Só preciso encontrar agora O jeito certo de dividir esse cabelo Pra que fique bonito, né? Agora eu vou aparecer lá no Instagram Com o meu cabelo novo Ai, gente As meninas vão ficar loucas Antes eu vou aparecer aqui na sala Pra minha filha e meu namorado ver Vou postar lá no story Pra as meninas verem É isso, gente Chega de mexer aqui nessa franja Porque já foi Já cortei, não é mesmo? Agora é só deixar crescer Usar muito tônico poderoso Tomar muita Ever Cápsula Se acontecer o arrependimento Mas eu acho que não Porque eu tô gostando do que eu tô vendo aqui na telinha No visor da câmera Tá uma franja bem levinha Bem do jeito que eu queria mesmo Com essa transparência aqui Tá vendo? Essa coisa translúcida Pra não ficar muito pesada É uma franja que vai Que vai favorecer Quando eu prender o cabelo Porque vai ficar Com esse caimento aqui Bem bonitinho Enfim Tenho várias possibilidades de penteados E agora eu tenho que aprender, né? Reaprender A finalizar essa coisinha aqui Que faz anos que eu não uso Assim, desse jeito Jogada tudo pra frente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham aprendido Um pouquinho Seja pro lado bom Ou seja pro lado ruim Não sei Enfim O importante é Você tirar como base O que fazer e o que não fazer, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Clicar no gostei De me seguir lá no Instagram também Que eu tô sempre batendo papo com vocês Todos os dias E é isso Nos próximos vídeos eu volto Com mais atualizações aqui Da minha nova franja Do meu novo Do meu novo Do meu novo look Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau